O roteiro começa pela rodovia dos Tamoios. No quilômetro 55, entre na estrada Pitas-Salesópolis. Siga devagar e aproveite para admirar a paisagem, principalmente os pequenos bairros à beira do caminho. Depois de subir a serrinha com 30 quilômetros de viagem, pare no rancho do Zebim. Conheça no local a cachoeira do Paraitinga em meio à mata. Depois de refazer o fôlego com esta beleza, siga em frente. 500 metros adiante, entre à esquerda em direção à nascente do Tietê. Dois quilômetros adiante, vale uma parada no recanto rural. O prato da casa é a costela no bafo. Mais seis quilômetros, chega-se à nascente do rio Tietê. Parada obrigatória para conhecer onde começa um dos rios mais importantes do estado. Aí tem até aula sobre a importância dos rios para o meio ambiente. Temos aqui os peixinhos. Vocês vão olhar na ponta da varinha. Aonde a gente puxa a varinha, vocês vão lá atrás, olha. E a gente só conseguiu isso com os peixinhos, porque sempre dá-se uma mexida aqui no fundo. Quando mexe aqui no fundo da nascente, a gente libera um pouco de matéria orgânica natural, micro-organismos. E aí os peixinhos descem a lhe comer. E eu comecei a fazer isso para mostrar que lá em São Paulo se faz o desassoreamento do rio Tietê. Tiramos as matas, vem a chuva, causa erosão. Aquela erosão é carregada para dentro do rio, causando o assoreamento do rio. Então precisa desassorear o rio. Só que lá em São Paulo e alguns córregos, quando se passa a máquina para tirar o excesso de areia, o que sai junto com a areia? Lá em São Paulo, principalmente naquela montanha de areia na marginal do Tietê lá. Pneu, garrafa para lixo. Pneu, garrafa, sofá, geladeira velha. E quando eu mexo aqui no fundo da nascente, não sai nada disso. Simplesmente sai matéria orgânica natural. Não sai pneu, não sai garrafa, não sai sofá, não sai nada disso. Continue pela estradinha e depois de 6 quilômetros, você chega à estrada que todos chamam de intermediária. Siga em frente e nos próximos 5 quilômetros, pare para conhecer o Vale do São João. Logo adiante, a presença de um morador solitário. Como é que é morar num lugar desse que é bom? Rui não é. Eu aqui tá com 8 anos. Não é bom? O que tem aqui pra fazer? Ah, aqui é calipo. Aquilo é... Mandioca. Cana. Ai, tô cana. Só trabalha na roça. Só trabalha na roça. Quanto a própria ou não? Quanto a própria. Aí vende aonde as coisas? Ah, aqui... O que parece a gente vende. Parece alguns de quitando a gente vende. Abacaxi. Às vezes vem gente da rua mesmo, passa, leva. Tem muito bicho ainda por aqui? Bicho tem. Só que matar ninguém mata, né? O que que tem? Hã? O que que tem? Ah, tem anta, paca, tatu. Gambá. Tem vários... Nesta região, as plantas medicinais nascem em qualquer lugar. Então, esse aqui é o ditado antigo, não enche os pacová. Que é essa planta que dá um cachinho, que é calmante. Logo adiante, uma nova parada é obrigatória para admirar o Vale do São Lourenço. Próximo dali, procure a antiga capela de São Lourenço, que ainda permanece com suas pinturas antigas. De repente, a visão impressionante de uma torre de telefonia no meio da mata. Suba até lá e aprecie o visual. De volta à estrada, grandes pedras atraem os curiosos. Continue em frente, tomando cuidado, pois os carros começam a aparecer. Pare em pontos estratégicos para ouvir o som das aves e animais. E também apreciar a mata nativa e as flores silvestres. Tchau, tchau. A partir do quilômetro 41, fique de olho nos ribeirões e cachoeiras à beira da estrada. Descendo sempre devagar, mais uma parada e novas opções de banho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí No quilômetro 32 vale uma parada para um lanche. Ali juntam-se os rios Verde, Pardo e do Relógio. Não se espante com o que encontrar, mas cruzamento de três rios é assim mesmo. Suba pela trilha para conhecer um trecho do Rio Verde escondido no meio da mata. De volta à estrada, continue descendo e logo aparecem novidades. Imensos viadutos que levam do nada a lugar nenhum. São coisas do Brasil. Mais 15 quilômetros de estradinha e chega-se ao bairro do Porto Novo. O mar está à espera como recompensa. Um abraço. Um abraço. Um abraço.